O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão por seis meses da ação que questiona a alteração dos limites do Parque Nacional do Chamanchim no Pará com a destinação da área suprimida pelo projeto Ferrogrão Ferrovia que visa ligar o Pará ao Mato Grosso para escoar produtos agrícolas. No início de junho, Alexandre de Moraes havia encaminhado a ação ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo que apresentou no final de agosto sugestões para a solução da controvérsia. Considerando os avanços já concretizados após o início dos diálogos, o ministro determinou a suspensão para que se concluam os estudos sugeridos.